Graça e paz, povo do nosso canal PR Conta Aldemiro Estou muito alegre nesta tarde, estou aqui com o meu amigo pastor Carlinhos Eu quero contar um pouco da vida dele, tá entendendo? Em 2008, este homem apareceu na minha vida pra valer, tá entendendo? Ele só fez uma campanha, mas a esposa dele na nossa igreja 2007, 2008 mais ou menos? 2007, parece 2007 2007 terminou em 2008, foi 21 dias de Daniel A igreja de Batista Fundo da Vida, ela tinha 45 metros quadrados Quando começamos essa campanha E a gente estava passando dificuldade pra pagar o aluguel desse local Tá entendendo? E Deus tocou na vida desse homem pra gente fazer a campanha juntos E eu sou grato a Deus e grato a esse homem Porque aquela campanha foi um divisor de água em nossas vidas E o resultado nós estamos desfrutando até hoje Tá entendendo? Não só nós, como ele também Possivelmente está desfrutando de alguns resultados Que foram profetizados nesta campanha Amém? Né, pastor Carlinhos? Verdade Com muita alegria, muito prazer Estar junto do lado do senhor Porque eu considero o senhor como um paizão pra mim Ah, glória a Deus E é um prazer sempre poder estar junto com o irmão Falando do amor de Deus Falando do trabalho que o irmão está fazendo aqui na cidade Que é a igreja de Fundo da Vida É uma benção muito grande Quem não conhece, precisa conhecer Porque é um trabalho super abençoado E Deus está fazendo uma grande obra E pra mim, pastor Foi um prazer fazer aquele trabalho Porque quando o Espírito Santo nos direciona Com certeza a vitória de Deus é grande E hoje nós podemos ver O que Deus está fazendo Através do seu ministério Isso é uma alegria pra nós O que eu pude perceber, pastor Carlinhos Que às vezes a gente tem um propósito E aqui o propósito deslanchou nas nossas vidas Algo muito grande Tá entendendo? Hoje ele é pastor de uma igreja aqui na nossa cidade Quase maior do que a nossa Verdade, meu Esse homem tem Hoje Eu creio que o fruto do evangelho O fruto da pregação do evangelho Tem que ser crescimento do reino Tá entendendo? E hoje eu tenho o maior prazer De saber que ele está pastoreando a igreja Assembleia de Deus Fogo pras nações Praticamente um ministério Que ele abriu aqui na cidade Abriu aqui na cidade Como a gente abriu a igreja Batista Fonte da Vida Ele também abriu Quanto foi que abriu esse ministério? 2010 2010 Dois anos depois Deus estava abrindo mais uma porta Que está funcionando É isso que eu vejo De crescimento do reino de Deus E vejo É uma visão que eu tenho Pastor Carlinho Porque a minha vontade Viu irmãos? Olha A minha vontade Era ter esse moço do meu lado Como obrela na nossa igreja Tá entendendo? Mas Deus Eu tinha me revelado Que aquela Aquela campanha Ia ficar naquela mesmo Tá entendendo? A gente nunca teve Inimizade Graças a Deus Nós temos mais de Dez anos que conhecemos Que você em 2007 Estava fazendo campanha Na igreja Nós temos uns Dez a doze a treze Nós conhecemos a cidade Tá entendendo? Então eu creio que o fruto Da nossa campanha Tem repercutido na cidade Na sua igreja Na sua família É verdade Até Aqui não pode contar para os outros não Mas até a casa que nós morávamos Ela é diferente É verdade Tá entendendo? Dava dó É verdade Ele comeu Acho que você chegou Você chegou a conhecer Que é barraco de placa Nossa? Chegou, né? Cheguei a conhecer Então não é mentira Quando eu falo Que eu comento aí Que em 2006, 2007 Eu estava morando Em um barraco de placa É verdade E foi naquela campanha Que Que fizemos ali Que Deus mudou Essa realidade De nossas vidas Entendendo? Então hoje Deus fez uma grande obra A gente está fazendo, né? Quando alguém chegava Na nossa casa Não estou brincando De falar a verdade Alguém tinha que sair Para o outro entrar quase Porque era uma dificuldade Muito grande E eu glorifico a Deus Que hoje nós temos Uma realidade mudada Tem uma palavra Que fala assim Olha E farei mudar A vossa sorte É o que Deus fez Em nossas vidas O que nós estamos Testemunhando aqui Amados É talvez para pessoas Que estão Em ministérios diferentes Em locais diferentes Pessoas que Estão com pessoas diferentes E acham que isso É a diferença para Deus Eu, batista tradicional Na época Ainda não tinha tanta certeza Se eu era batizado Renovado com o Espírito Santo Ou não Com o irmão Pentecostal Está entendendo? Eu acho que essa questão Denominacional Nós precisamos de entender Que ela não é pretexto Para Deus agir É verdade Quando esse homem Falava em revelação Para mim Dom de revelação Revelar Deus mandou falar Eu não acreditava em tudo Porque Eu nasci Num berço Batista tradicional Está entendendo? E tirar minhas opiniões Ele totalmente diferente Eu quero dizer Para você uma coisa Essas coisas Que para nós É diferença Para Deus Não faz diferença nenhuma É o que eu vejo O que eu percebo Pastor Carlin Que a união nossa Tem feito a diferença Hoje a gente está prestes A fazer uma união De pastores na cidade Está entendendo? Aqui na cidade São Sebastião do Anta E que isso sirva de cópia Está bom? Hoje eu tenho certeza Hoje eu tenho certeza Que aprendi muito com esse homem Está entendendo? Eu aprendi com o senhor Que nós aprendemos Jesus E assim por diante Com certeza Oramos no monte junto Oramos junto Estamos nas igrejas junto Às vezes Às vezes eu não tenho muito tempo Como ele sabe Mas estamos sempre trocando Os púlpitos Pregamos um na igreja Do outro E somos amigos Igreja Batista Espão da Vida E Assembleia de Deus Foram para as nações Esse é o Sebastião do Anta Amém Jesus Grande abraço a todos Fiquem todos na paz O Senhor Jesus Amém Jesus